Uma guarnição da Polícia Militar na cidade de Lago da Pedra, comandada aqui pelo Sargento Xavier, conduziu e apresentou aqui na Delegacia de Pedreiras, uma moça que está sendo suspeita de agressão aos filhos. Sargento, qual a sua versão nesse fato? É, a gente se encontrava ontem, no domingo, na cidade de Lago da Pedra. Aparentemente, estava tranquila, no horário da chuva, já estava chovendo, era meia-noite. Os vizinhos da conduzida ligaram para a gente, lá para o Copom, que é o quartel. Eles passaram o fato para a gente, via telefone, que estava havendo uma agressão aos menores, aos filhos dela, um espancamento. A gente, de pronto, se deslopou para lá e constatou que a ocorrência era bem complicada. Porque se trata também de estrangeiro, todos, só não o esposo, que é Lago Praetrense. Aí a gente narrou o fato, ouviu as pessoas, os vizinhos, conduziu ela. Aí, como tem o problema de plantonista, no interior, aí a gente deixou lá na DP e pela manhã já trouxe aqui para Lago da Pedreira. Sargento, segundo ela, ela é natural da Venezuela. Há quanto tempo que ela já está em Lago da Pedra? É, segundo o esposo, diz que é mais ou menos uns dois meses que eles chegaram aqui, porque ele é garimpeiro. Ele estava em Suriname. Aí conheceu ela lá, como garimpa de Suriname, né? O senhor chegou a ouvir a versão das crianças? Eles relataram se é a primeira vez que eles são agredidos por ela? Ouvi, ouvi. Inclusive, tem exame de corpo de delito de todos, né? Que a gente levou até o hospital e o médico constatou e foi lavrado o exame, né? Foi feito a perícia. Sargento, diante dos fatos, como é que vai ficar a situação dela? Aí já, a gente já chegou para o delegado, né? Aí ele é que vai saber, né? Porque aí se trata de maus-tratos, espancamento, agressão, né? Aí ele é que vai saber como é que vai ficar essa situação, né?